Foi só relaxar e o dono da hora finalmente conseguiu aproveitar cada minuto do passeio com a sua cabela. E a partir de agora ninguém mais segura essa dúvida, se veja na morte ou na coleira. Agora a verdade é que a autentia é não lindo como vinha. Por que nós vamos dizer, nós vamos dizer que o comportamento tem que ser anulado em um caso diferente. Daí, antes nós precisamos...